Travando a vinha com a poupa da bunda, com a poupa da bunda Senta, 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 senta Travando a vinha com a poupa da bunda, com a poupa da bunda Senta, 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 senta Vem pro baile de favela Essa é a hora quando os amigos mandar Mão na xereca, mão no cu Mão na xereca, mão no cu Isso é baile de favela Entre becos e vielas Bota, bota dela Mete, mete, mete na minha xereca Eu não viro tu ficar parada quando o DJ toca essa Eu não viro tu ficar parada quando o DJ toca essa Vai balançar, balançar, balançar Vai balançar, balançar, balançar Mão na xereca Vai balançar, 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 balançar Vai balançar, balançar, balançar O Guimarques que mete, mete Gilmarques, casalhão Vai te dar só vocadão Vuca, 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 vucadão Bucadão, bucadão Mão na xereca Bucaduca, bucaduca, bucadão O Guimarques que mete, mete, mete na minha xereca Mostra a Glock na minha xereca Meti, meti na minha xereca Aí, diretamente da favela pro mundo Guimarquês 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 Cadalhão Travando a vinha com a poupa da bunda Com a poupa da bunda Tenta, 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 tenta Travando a vinha com a poupa da bunda Com a poupa da bunda Senta, tenta, tenta, tenta Vem pro baile de favela Essa é a hora quando os amigos mandar Mão na xereca, mão no cu Mão na xereca, mão no cu Isso é baile de favela Entre becos e vielas Bota, bota dela, mete dela, bota dela Tudo na buceta dela Mete dela, mete dela, tudo na buceta dela É piro nela, é piro dela, é piro nela Mão xereca Mete, mete, mete na minha xereca Mete na, mete na minha xereca Eu não viro tu ficar parada Quando o dj toca essa Eu não viro tu ficar parada Quando o dj toca essa Vai balançar, balançar, balançar Vai balançar, balançar Vai balançar, balançar, balançar E aí